Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo vamos ver como combinar o Loro Nude para as peles claras morenas e negras E só para não perder o costume, já peça o seu like se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o Loro Nude é um tom perfeito para quem quer adotar uma cor de cabelo bem próxima ao tom da pele Misturando nuances douradas e platinadas encontra-se um Loro Nude perfeito para cada tom de pele E agora eu vou passar para vocês quais as quantidades de tom frio e quente que cada cabelo deve ter de acordo com o tom da pele E vamos começar pela pele clara que vai ser feita uma coloração global com 9.3 com o X de 30 volumes E a coloração global vai ser feita em todo o cabelo Dei o tempo de pausa da coloração, enxago e seque esse cabelo e em seguida faça 70% de mechas nesses fios E você pode fazer a técnica em mechas costuradas ou ombra ré Sendo que as mechas têm que ser feitas em 70% dos fios E as mechas vão ser feitas com o X de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 9 Como são mechas platinadas, a tonalização é com 10.12 com o X de 10 volumes E agora a pele morena que vai ser feita uma coloração global com 8.3 E como pode ser feito? Colorindo todo o cabelo com essa coloração global com 8.3 Dei o tempo de pausa da coloração, enxago e seque esse cabelo E na coloração global vai ser usado A OX de 20 volumes para o cabelo fino E o cabelo de médio a grosso A OX é de 30 volumes E em seguida fazer 30% de mechas platinadas nos fios E na pele morena vai ser o contrário que é feito na pele clara E as mechas podem ser feitas com OX de 30 volumes E este fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é feita com 10.12 Com OX de 10 volumes E agora a pele negra Que vai ser feita uma coloração global com 7.3 Com OX de 20 volumes Não importa se o cabelo é fino, médio ou grosso E vai ser feito a coloração global em todo o cabelo Após o tempo de pausa da coloração Enxágua e seque E em seguida faça 50% de mechas platinadas Nestes fios E as mechas vão ser descoloridas com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é feita com 9.12 com OX de 10 volumes E agora que você já sabe como combinar o Loro Nude Para cada tom de pele Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandra Belay Que lá eu estou meio que em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fico com Deus E até o próximo vídeo Tchau